Isso é muito grave e aumenta a covardia que estão fazendo o Gabigol. Se liga no vídeo do Caio Ribeiro explicando que o Gabigol já tinha começado o seu treinamento quando o pessoal da antidopagem chegou. Conta pra tela. Porque quando esse pessoal do exame antidoping chegou no clube, o Gabigol já tinha iniciado o treinamento dele. O pré-treinamento dele, que é estipulado individual pra cada atleta. E isso causaria uma alteração no exame caso ele fizesse junto com os jogadores, porque ele já tinha feito a parte da musculação. Isso é grave, olha aí. Então, pra você zerar o seu organismo e dar um feedback mais limpo no exame, você teria que esperar duas horas. Instruído pelo Tanuri, médico do Flamengo, que teria comunicado o pessoal do exame antidopagem e falou, olha, ele começou os trabalhos na sala de musculação, então nós precisamos esperar duas horas e aí ele vai fazer o exame como todos os outros já fizeram. Qual é a diferença? Quando vocês chegaram, os outros jogadores chegaram depois do exame. Quando vocês chegaram, o Gabigol já tinha iniciado os trabalhos. Olha aí. Diz, e parece que isso vai aparecer e já foi, inclusive, inventado em algumas entrevistas, que tem imagens e que tem o horário da chegada dele pra comprovar essa informação que eu tô trazendo pra vocês. A outra questão, aí o Gabigol parece que não foi o mais simpático com os caras. Parece que a gente sabe que o Gabigol não é o cara mais carinhoso do mundo. Quando ele põe uma coisa na cabeça, ele bate de frente com os caras. E isso teria incomodado o pessoal do exame antidopagem. Ou seja, ele foi instruído pelo Tanuri pra não fazer o exame naquele momento. Tanuri representa o Flamengo. Ele não fez. Só que depois, na hora de fazer, duas horas depois do treinamento, que era o certo, aí ele tratou mal os agentes. Foi a parte errada dele. Agora, ele não se recusou a fazer. Foi a ordem do Tanuri que representa o Flamengo. Isso é grave. Isso é grave. Vamos ver os dobramentos disso aí. Ninguém falou isso agora. A primeira que eu falava foi o Caio Ribeiro. O Vene Casagrande sabe tudo do Flamengo. Não falou isso aí, né, Vene? É. Na hora de fazer a escalação, você sabe.